Boa noite a todos os presentes. Quero justificar a minha ausência e a minha chegada ao final. Tive problemas particulares, mas fiz o possível para chegar e para poder estar participando do final da sessão. Eu gostaria de estar relatando aqui rapidamente, brevemente, sobre o meu projeto de lei, sobre o assédio, o assédio moral, antes da administração pública municipal, direta e indireta, por forma específica. Quero agradecer a todos os senadores que votaram a emenda aditiva ao projeto de lei. Quero dizer o seguinte, quando apresentei esse projeto de lei, quando apresento os projetos de lei neste plenário, nesta Casa de Leis, é para que a nossa população, para que as pessoas possam ter condições melhores, possam ter direitos e que a gente possa cobrar esses direitos. Em relação ao projeto, o assédio moral, ele passou pelas comissões, a qual as comissões está aberto a receber a população, está aberto a receber, se não está bom, vamos conversar juntos, vamos ouvir os vereadores juntos, vamos ouvir os segmentos, vamos ouvir os meios de comunicação para que a gente possa melhorar. Eu quero colocar o meu gabinete, quero colocar a minha pessoa sempre, à disposição para que a gente possa discutir os projetos aqui, apresentar as nossas comissões. Teve alguns questionamentos, e que eu acho justo, nós temos que conversar, eu tenho, eu sou, sempre fui aberta a ouvir, né? De repente, eu coloco um projeto de lei, de repente, uma pessoa chega e fala, Adriana, vamos tentar fazer de uma outra maneira, o que você acha? Vamos ler, eu estou aqui para legislar, junto com a comunidade, com a população. Quando eu apresentei o projeto, algum vereador, eu não me recordo se foi o Clodólogo, se foi o médico, que falou que era ele, como que seria julgado? Eu falei, boa colocação. Aí, nas comissões, nós sentamos e analisamos e colocamos de que maneira esse processo iria ser julgado se ele chegasse na prefeitura. Se uma pessoa sofre um assédio moral, como é que ele pode fazer? Ele pode ouvir um processo? E de que maneira esse processo vai ser julgado? Então, a emenda foi colocada da seguinte maneira. O processo de assédio moral será analisado e julgado por uma comissão formada por cinco membros. Um representante dos sindicatos funcionários com os servidores públicos do município de Araucária, o CIFAR. Um representante dos sindicatos e servidores do magistério municipal de Araucária, o CISMAR. Dois representantes da prefeitura do município de Araucária e um representante da vara do trabalho de Araucária. Eu acredito que eu fiz esse projeto junto com os demais vereadores e com a população e com as pessoas que me procuraram, pensando no bem-estar das pessoas e que elas possam ter direitos. O meu trabalho aqui dentro é legislar em prol da comunidade. E me coloco o seguinte, me coloco à disposição. Eu sempre sou uma pessoa, uma legisladora, uma vereadora que está aqui para ouvir, para debatermos de uma maneira digna, de uma maneira limpa, sem agressões. Porque eu acho que agredindo ou falando mal, isso não contribui para que a gente possa crescer como sociedade, como pessoas. Eu aceito sim, sempre aceitei, críticas construtivas. Eu nunca digo que o que eu faço é o melhor e que ninguém pode falar de maneira nenhuma. Colocamos aqui. Tem erros? Tem algumas divergências? Vamos tentar juntos e vamos discutir para que a gente possa encontrar o melhor caminho. Eu não gostaria que meu trabalho aqui se tornasse uma maneira de brigas, de confrontos. Não. Eu sempre quis um trabalho sério e digno e junto com as pessoas. Se de repente a maneira que eu apresento um projeto não está de acordo com o que as pessoas pensam, estamos aqui nas comissões e vamos discutir juntos para que a gente possa encontrar o melhor caminho para as pessoas que aqui residem nesse município e que a gente possa legislar de uma maneira digna, bonita, para todas as pessoas que moram aqui nessa cidade. Gostaria que vocês contassem como a legisladora que quer trabalhar em prol do povo. Não quero brilho com ninguém, não, gente. Eu quero trabalhar. E quero, sim, críticas construtivas. Não negativas ou que a gente possa subir num palanque ou ir num programa de rádio para ficar se veem gladiando. Não. Eu quero críticas construtivas. Isso sim eu aceito. Ao contrário disso, eu sinto muito as pessoas que tomam uma outra linha de trabalho, que não é a minha. A minha é construir para que as pessoas tenham uma sociedade digna e honesta. Muito obrigada a todos vocês e tenham uma boa noite.